Boa tarde, queridos ouvintes do Revista CBN, e bem-vinda de volta, nossa querida Pétria. Aqui, a sua neurocientista, Cláudia Feitosa Santana, direto de Braga, Portugal. E na polêmica da abertura das Olimpíadas, me responda, Eu vou utilizar dessa polêmica para te ensinar um pouco de neurociência e como a sua visão e os seus outros sentidos funcionam. A imagem entrou pelos seus olhos e foi até o seu cérebro. Durante este caminho, você não estava vendo nada. É inconsciente, mesmo que por alguns milissegundos. Esse caminho se chama bottom-up e se encontrou lá dentro do seu cérebro com o seu top-down, que é o seu repertório, a sua coleção de experiências, a sua história, a sua biblioteca do conhecimento. E é nesse encontro do bottom-up com o top-down, ou seja, da imagem com o seu repertório, que você fica consciente do que você está vendo. Ou seja, é nesse instante que se instala a sua percepção. E por isso que você viu o que você conhece, o que faz parte do seu repertório. E é nesse momento que você viu ou a festa ou a ceia. Eu não vi ao vivo. Então, eu vou me usar como exemplo. Eu lembro vagamente de uma imagem como se fosse um borrão que deve ter passado no meu feed. Mas como não me chamou a atenção, ela não foi interpretada pelo meu top-down. Depois de uma seguidora falar sobre o assunto, que eu me interessei e fui checar. E o meu top-down identificou instantaneamente a santa ceia. No meu caso, é uma coisa óbvia. Apesar de eu não ser católica, eu sou neta de católicos. Estudei em colégio de freiras. Eu até morei em pensionato de freiras. Além disso, eu não entendo nada de mitologia grega. Os deuses não fazem parte do meu repertório. Então, eu vi o que eu conheço. E essa explicação de bottom-up e top-down também vai para os outros sentidos. A nossa visão, em particular, evoluiu para reconhecer rapidamente a quem? Aos nossos predadores. E é por isso que os nossos ancestrais sobreviveram. E assim, nós estamos aqui. Então, é por isso que eu digo que nós vemos o que conhecemos, o que reconhecemos, o que vivemos. A nossa visão não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. E daí que, obviamente, ela cria expectativas. E é por isso que dizem que quanto menor a expectativa, menor a decepção. É uma coisa de autoajuda que encontra eco na forma como a nossa mente, o nosso cérebro funciona. Mas quanto mais próximo de um bebê, ou seja, quanto mais nova uma criança, menor é o top-down. Mas o recém-nascido, ele não tem um top-down zero. Por quê? Ele adquiriu algum top-down enquanto estava no útero. A criança, ela vai aprendendo e incluindo esse aprendizado dentro do top-down dela. Já os adultos vivem de forma contrária, passam mais tempo reconhecendo e menos tempo aprendendo novas coisas. Aí depende do adulto, claro. Agora, a outra parte da polêmica é se foi acidental ou se foi intencional. Se foi acidental, seria como o viral do vestido, onde a maioria se dividia entre azul e preto ou branco e dourado. Agora, se foi intencional, seria como outras intervenções artísticas que buscam propositadamente a ambiguidade. Meus queridos ouvintes, espero que vocês incorporem essa linguagem de bottom-up e top-down para o cotidiano de vocês. Rola até brincadeira. E se você for um novo ouvinte por aqui, siga-me nas redes sociais. Arroba Claudia Feitosa Santana. E até semana que vem.